Unidade Móvel Menina FM E os protetores de animais se mobilizam para achar um lar para aqueles 10 filhotes abandonados no Morro do Encano, em Itapema. O repórter Gerson Filipe esteve ontem acompanhando essa situação e agora é tentar achar uma solução, né Gerson? Exatamente, Morgana Fernandes. A gente está de volta para dar sequência àquela matéria que iniciamos ontem, aqui mesmo no Estação Notícias, o Jornal da Menina, falando sobre aqueles 10 filhotes que foram localizados pela Tatiane, lá no Morro do Encano, em Itapema. Tatiane, claro, não tem como cuidar de todos esses animais e aí a gente foi em busca de uma solução, o que poderia ser feito para que esses animais encontrassem um lar e fossem aí tratados da forma correta. Primeiramente, é bom deixar bem claro que é lamentável, né? É um crime, a pessoa que realiza o abandono de animais está cometendo um crime. E eu conversei com a Suelen Gomes, que é chefe da administração e também do setor financeiro do Canil Municipal de Itapema, justamente para saber como que o município pode auxiliar numa situação como essa e fiquei muito feliz de saber que os animais não vão poder ser resgatados, mas já existe um grupo de protetoras lá de Itapema que está com o caso, eles vão doar ração, vão realizar as vacinas e fazer todo um trabalho em fotos para que esses cãezinhos possam ser adotados o mais breve possível e tenham um lar aí para serem bem cuidados e não mais abandonados. Ah, gente, o que a gente pode fazer? A gente tem voluntárias pelo município de Itapema, que são as protetoras, elas se reuniram para ajudar com ração. A gente vai conseguir bater umas fotos, eu garanto a vacinação importada, V8, na primeira dose para que os cachorrinhos possam se proteger, para arrumar boas adoções, né? Para tentar ajudar esses animais que estão abandonados por pessoas irresponsáveis, né? Então, a gente está tentando entrar com ajuda, bater umas fotos, pedir para o pessoal adotem, adotem com responsabilidade, né? O animal vive 15 anos, precisa de abrigo, alimentação, vacinação, cuidados básicos, né? Então, o que a gente pode fazer é isso, é ajudar, né? Que é algo que só recolher a gente não consegue, mas ajudar no que for possível a gente vai tentar sim. Já é muito importante para que se encontre um lar para esses animais, para que eles possam aí receber todo o carinho que eles merecem. Agora, o Morro do Encano é um problema sério, porque o abandono de animais naquela região é algo constante, não é mesmo, Suelen? É mesmo, se é verdade. Se é um lugarismo, as pessoas, assim, eu acho que é falta de consciência, né? É aquela coisa de tirar o problema dos olhos, porque o município de Itapema também dá castração para quem não pode pagar. Então, assim, não é desculpa para o abandono, né? Mas também tem aquela história, né? Não querem adotar, não querem perguntar para ninguém, simplesmente descartam. E não é assim que funciona, né? A gente nunca vai conseguir resolver o problema se as pessoas não tiverem consciência de não abandonar o animal, né? Porque é importante a gente destacar, é um crime, o abandono de animais, ele é um crime, só que a fiscalização é muito complicada, porque as pessoas aproveitam justamente esses locais onde a movimentação não é tão grande, áreas mais do interior, para descartar os animais dessa maneira horrível. Exatamente, quem sofre é quem mora nesses locais. A gente sabe que recolher muitos animais também não é viável, né? Porque muitos animais em determinados locais, eles se brigam, eles daqui a pouco têm que castrar tudo, né? Então, assim, é complicado. O alugaremo realmente é muito complicado, é muito descarte mesmo. Mas, assim, a gente também não... Sem provas, a gente não pode entrar com processo no Ministério Público, por exemplo, a gente não pode fazer realizar uma multa, né? Então, fica mais complicado ainda, porque só testemunho não adianta, a gente precisa de provas para conseguir provar o abandono. E é crime, sim. É crime, né? Então, é até importante, né, nessa nossa conversa, alertar as pessoas que se conseguirem presenciar uma cena dessas, que tirem fotos, gravem vídeos, para que alguma identificação possa ser realizada e que os culpados sejam aí punidos. Exatamente. Na verdade, na verdade, quanto mais forem punidos essas pessoas, menos eles vão fazer. Porque eu acredito que, doendo no bolso, é que eles vão ter consciência de não fazer mais o que acontece, né? Para a gente finalizar, muitas pessoas até não sabem, mas aí em Itapema, temos o canil municipal, o canil que faz esse atendimento aos animais que sofrem maus tratos, que estão em condições bem complicadas, né, Suelen? Exatamente. A gente vai na casa da pessoa, o animal corre risco, né, a gente é obrigado a retirar, aplicar a multa, com todas as provas, nausos veterinários, enfim, tudo mais. E a gente recolhe esses animais, a gente coloca aqui dentro do canil e eles são vacinados, castrados e eles ficam prontos para adoção também. Os animais daqui também são adotados. A gente não possui muitos animais por causa daquele acúmulo de animais dentro de um determinado local. Eles se brigam, eles se matam. Então, se a gente quiser o bem-estar dos animais, a gente não pode acumular ele em determinados locais. Então, o canil, infelizmente, para abandonados, a gente não consegue recolher, mas para maus tratos a gente recolhe sim. Você falou da questão de multa, qual que é o valor que uma pessoa aí que acaba sendo flagrada cometendo esse crime de maus tratos tem que desembolsar de multa? Assim, tudo varia, né, porque tem a multa pela Fundação Ambiental e tem a multa pelo Ministério Público, né, então assim, a gente pode aplicar duas, né. Chega em torno de R$ 650 a R$ 1.200. Essa, então, a Suellen Gomes, chefe da administração e também do setor financeiro do canil municipal de Itapema, e eu acho até pouco, hein, pouco essa multa de R$ 600, uma multa por parte do Ministério Público, outra multa por parte da Prefeitura, R$ 600 cada um dá R$ 1.200, é uma multa pequena. Quem é flagrado abandonando o animal tinha que ter uma multa ainda mais pesada para sentir no bolso e não realizar novamente uma situação dessas. Além de abandonar os animais, deixá-los aí à mercê da própria sorte, também acaba afetando a vida dos moradores, principalmente lá da região do Morro do Encano, que fazem o atendimento a esses animais, cuidam deles, né, após eles serem abandonados por lá. Com as informações da Unidade Imóvel, falou o repórter Gerson Felipe para a Rádio Menina. A mais gostosa de ouvir, Brinco.